Policiais da Força Tática da Polícia Militar prenderam um jovem de 18 anos ontem à noite no Jardim Zara, zona leste de Ribeirão. Segundo a PM, assim que ele viu a viatura, tentou correr para dentro de uma pequena casa, mas foi abordado. O rapaz carregava no bolso cinco pinos com cocaína. Na cozinha da residência, os militares encontraram mais 144 cápsulas com cocaína, 20 pedras de crack e 231 reais em dinheiro. O local é conhecido pelo tráfico de drogas e o suspeito havia sido abordado um dia antes. Ele mora no Parque São Sebastião, só que o local que ele se encontrava era um local de ponto de tráfico de drogas. Lá, rotineiramente, a gente realiza patrulhamento e já é de conhecimento também ali que é um ponto de tráfico, não só ali como no bairro todo.